A gente era só a gente mesmo. Mas era muito boca a boca. Todo mundo se espalhava. Porque o show já era muito bom. De um jeito que eu nem entendo por que era bom. Em 2008, abriu um bar em Belém chamado Clube da Piada. Já era aberto há mais tempo. Só que em 2008 começou a ter stand-up nesse bar. Porque o Murilo, em 2008, em janeiro mais ou menos, ele ganhou o concurso do Rafinha, que o Rafinha fez no começo da carreira dele lá. Nossa, com a internet. É o concurso... Se um comediante... Se o Maomé não vai à montanha, uma montanha vai até Maomé... E daí tinha que mandar vídeo pra ele. E venha assistir aqui o meu... Abriu meu solo. E o negócio foda, assim. Puta estratégia também. Animal, excepcional. E o Murilo ganhou esse concurso. Inclusive em cima do Nando Viano. Ficou em segundo. Que louco. Aí... Oi? Eu ia falar porque o Nando Viano é conterrâneo do Rafinha. É, então... Pra ver o quanto o Murilo lá foda. É muito mais barato trazer um cara de Porto Alegre, que ele já conhece, parceiro. Não, preferiu trazer um cara de Belém. O Murilo sempre foi muito bom. E aí o Murilo, quando voltou do negócio do Rafinha, ele achou o Clube da Piada. Que é um bar... Inclusive sempre gosto de falar do Clube da Piada. É um bar que fazia uma parada, que hoje em dia não existe mais, infelizmente, que nenhum bar de comédia no Brasil nunca fez. Que é você abrir pra qualquer um subir no palco e fazer show. Qualquer um. Então a ideia da noite era... É... O dono do bar comediante, né? Contando piadas. É o Serginho Cunha. Ele falava assim... Gente, quem quiser subir aqui no palco e contar uma piada, ganha uma cerveja. E é isso. Era esse o clima do bar. Então qualquer... Oi, eu quero contar uma piada. E era piada mesmo. O cara ia lá, contava uma piada, o pessoal da mesa ria, todo mundo ria. Ah, mas guerreiro o cara de fazer isso. E ele de MC, né? Ele no palco ainda. O cara fazia... Obrigado, aplausos pra ele. Ganhei uma cerveja pra ele. Mais um, mais alguém, tá? Entendeu? Desse jeito assim... Pra chegar um cara e falar assim... Oi, tudo bem? Eu quero fazer 10 minutos de stand-up pra eu escrever. Lógico. Tem uns bêbados fazendo piada. Você escreveu piada? Lógico. Lógico. E aí o Murilo fazia sempre. E aí junto com o Murilo fazia sempre, o Davi Mansu também fazia. E o Davi era da minha faculdade. Estudava junto comigo. E aí o Davi falou... Vem, vai me assistir lá que eu tô fazendo stand-up aí. Mas o Murilo, um cara lá que... E não era nem dupla. Era só... Subia. Depois... Uma pessoa contava piada, depois subia o outro. Só que eles faziam 15, faziam 10. Eles estavam fazendo stand-up mesmo. Que eles estavam com influência do Diogo Portugal, dos vídeos, Sainford também, enfim. E aí... E num desses dias o Davi me chamou. Vem lá me assistir. Aí eu fui assistir. E falei pro cara, isso é muito divertido. Eu quero fazer também. Acho que é legal. Vou tentar escrever algumas coisas. Tu lembra especificamente desse dia? Lembro, lembro. Como eu senti lá na frente. Eu senti lá na frente. Sentei lá na frente. Porque isso é uma gente, imagina. Lá cabia 70 pessoas, sabe? Lotado, lotado assim. Com a OMS puxando os cabelos. 70 pessoas. Lá, devia ter se filar mais 20 naquele dia e tal. E eu fui com a minha namorada da época. A gente foi assistir. E eu sempre gostei de piada. Sempre achei divertido saber piada. Comprava livro do Arito Oledo pra decorar. E aí o cara via o Murilo e o Davi fazendo. Falei, caralho, esses caras são... Eu tô rindo muito. Porque eu tô achando muito engraçado. E eu não conheço as piadas. E é isso que mexeu na minha cabeça. Falei, como assim? Estão contando um monte de piada que eu não conheço. Com estrutura... Toda frase é uma piada? Que porra é essa? É isso que é o que a gente dá o estalo. Toda frase é uma piada. Geralmente era uma história. No final é uma piada. Ou no meio um comentário engraçado. Mas ainda é histórias. Não, o cara só tá falando a vida dele. Eu tô rindo muito. Que porra é essa? Me assustei assim. Aí eu fui pra internet e fui pesquisar. Ah, isso aqui é um estilo. Tem gente que faz isso. Deixa eu ver como é a regra. Ah, tem que estudar. Ah, tem que escrever o próprio texto. Ah, tem originalidade. Tem não sei o quê. Aí eu vou tentar escrever. Achou o PDF da Judy Carter. É, não. Nem tinha na época. Nem tinha na época. É verdade. Devia ter o livro já, né? Mas o PDF bonitinho pra baixar. Ah, não. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Passou um tempo depois eu comprei alguns livros, né? Inclusive, se alguém quiser ainda ler algum livro. O melhor pra mim é o do Greg Dean. Chamado Step by Step to Stand Up Comedy. É um capa verde. Não sei se tem traduzido. Mas esse pra mim é o melhor de todos. Muito melhor que o da Judy Carter. Muito melhor que qualquer outro. Qualquer outro. Esse é incrível. Esse é bom demais mesmo. Ele ensina a texto novo, a show em bar, show em teatro, a escrever texto novo, ensaiar o texto. E ele fala de uma linguagem incrível. Esse é muito bom. E aí, eu sentei, fui escrever umas piadas e tal. E aí, eu ia fazendo a outra semana, mas eu tive que viajar. Na semana que eu não fiz, o Victor foi lá e fez. Mas a gente contou uma história de um dia que ele tinha ido na 25 de março. E o chinês conversou com ele. E ele foi muito bem. Eu falei, pô, cara, eu quero ir também. Tu foi bacana? Pô, cara, foi legal. Foi divertido. Eu quero continuar indo. Aí, no dia que eu fui, que foi logo na outra semana, o Rominho foi fazer o dedo dele. Jogar o dedo pra cima dele e fazer as marcas do dedo dele lá. Que era um negócio que ele já fazia pra família. E aí, nesse dia, fizemos os cinco. E a gente falou que assim, caralho, vamos continuar fazendo, então. E aí, a gente fez mais umas duas semanas até decidir que não, vamos ter um nome pra ser mais fácil de divulgar. Aí, a gente pensou, pensou e chegou o nome de Comédia em Pé na Rede. Aí, quando a gente criou a comunidade do Orkut Comédia em Pé na Rede, o pessoal do Comédia em Pé mandou mensagem aí, já tem esse nome. Beijo pra Lina, que é produtora do Comédia em Pé na Rede. Era produtora na época, né? Oi, tudo bem? Então, muito parecido com o nosso nome e tal. Pode dar algum... Pode confundir as pessoas. Esse nome já existe já tem uns anos, etc. Mas, tchau, tudo bem. Vamos tirar o Comédia? Só. A gente só tirou o Comédia e ficou em Pé na Rede. Como é que foi a composição do Em Pé na Rede? Porque eu lembro que existia alguma comunidade, como é que é... Segue-se em Pé na Rede. Trouxe em Pé na Rede. Trouxe em Pé na Rede. Trouxe em Pé na Rede. O Murilo fez a logo. O Murilo fez a primeira logo nossa. Que era uma rede, um microfone. E a escrita em volta do cabo, assim. E aí, isso a gente criou a comunidade. Grupo de Comédia Stand-Up de Belém do Pará. E aí, a gente continuou fazendo bastante lá em Belém. E como não tinha shows em Belém, nosso show era sempre lotado. E a gente demorou muito tempo pra começar a cobrar ingresso. A gente, na verdade, esperou a gente ter pelo menos dois meses de cada cheia, lotada, pra começar a cobrar. Porque a gente não era profissional, nem tava vivendo disso, nem queria viver disso, assim. Mas você tava fazendo por um tesão de encher a casa. O Murilo sempre quis ser comediante e tal. Mas eu acho que ele, naquela época, não tava olhando em Pé na Rede. Ah, isso aqui vai me sustentar. Primeiro que sempre foi milionário, então nunca precisou disso. O cara já nasceu rico. Então, assim, não faz diferença pra ele. O Vitor também não. Sempre quis ser advogado. Eu também não. Gente, é só uma diversão aqui. Que isso. Aí, quando a gente viu que tava muito lotado, e as pessoas estavam... Tavam reservando pra duas semanas já, porque a semana próxima já tava lotado, que virou um pontezinho na cidade, sabe? A gente começou a cobrar. Aí que a gente começou a cobrar. Hoje em dia, os caras que começam, já tão cobrando já no primeiro show, entendeu? No primeiro dia. Eu falei, velho, eu vou cobrar agora. Quem tu é? Quem tu é? Você não é ninguém, assim, no mercado, né? Feito de mercado. Então, assim, primeiro... Concordo com a caralho. É oferta e demanda, né? Tá todo mundo querendo o seu produto, aí sim você começa a cobrar. Agrega valor, né? Por enquanto, o seu produto não vale nada. Você vai cobrar quanto? Nada? É isso, né? Vai cobrar um negócio que não vale? E aí a gente foi fazendo, até final de 2008, a gente ficou no mesmo lugar. Vocês traziam já outros comediantes, ou ainda não? Era vocês? Não, era só gente. Isso era vocês? Porque geralmente já tinha uma galera que... O Gunn fazia isso, né? Acho de trazer gente e... Ele, inclusive, foi o primeiro que a gente levou pra Belém. Ah, é. Primeiro que a gente levou pra Belém. E aí... A gente era... Era só a gente mesmo. Mas era muito boca a boca. Todo mundo se espalhava. Porque o show já era muito bom. De um jeito que eu nem entendo por que era bom. Os vídeos... Que a gente tem vídeo daquela época. Dos mil e oito. Só que a gente tirou do ar e tal. Porque são ruins. O vídeo é ruim e o texto é ruim. Só que as risadas parece que a gente é o melhor comedante do mundo. Porque as pessoas não tinham comparação. Tinha um parâmetro. Mas, ou seja, era bom. Não, era. As pessoas estavam genuinamente se divertindo. Só que hoje em dia, Aqueles mesmos piadas fazendo hoje, Não tem aquelas risadas. É que talvez o público hoje na internet Não vai ter condições de ver isso com a ótica daquela época. Talvez assim, se estiver na internet, Ah, que bosta. Não acredito que isso aqui é o Osmar. Tipo, porra, não, mano. Não, tem show. Não. Eu até entendo que hoje, Vendo um vídeo antigamente, O que eu estou dizendo é assim. Se o Em Pé na Rede Tivesse começado hoje com aquelas piadas, Mesmo se fossem piadas atuais, Eu acho que não seria, Não teria tanta resposta. Porque o público de Belém já tem outros parâmetros. Ah, entendi. Já assistiu muito. Ó, eu já assisti muito. Eu estou há 10 anos assistindo stand-up. O que você vai me trazer aqui? Exato. Não, faz sentido. O mercado já evoluiu e já está mais competitivo. Você ia no YouTube na época que a gente estava stand-up, Tinha 5 vídeos. E eu não estou exagerando, não. Aham. Eram do Diogo, dois do Rafinha, Dois do Danilo, um do Oscar. E era isso. Talvez tivesse um do Meshf, sabe? Não tinha outro. E só. Acabou. Você em uma hora, Você tira uma hora do dia, Você já tinha visto todos os vídeos de stand-up nacionais. E os gringos não tinham legenda, Porque não tinha um público que legendasse. Então assim, O grande público, 90% do público na época, Tinha o mesmo, O mesmo, A mesma reação que eu tive. Que é, O que está acontecendo? Que bando de piada é essa? É muita piada. Toda hora uma piada, Eu não esperava. Ele está falando normal sobre a vida dele, Quando vejo uma piada boa, Que merda é essa? Entendeu? Naquela época era surpreendente. Então os shows eram muito bons. Muito, 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 muito bons. E aí a gente achava que a gente era bom. A gente vinha para São Paulo, Que a galera já estava um pouquinho mais escolada, E aí, cara, Que é mais difícil. Quando foi a primeira chegada em São Paulo? 2009, No outro ano já. Porra, Subiram rápido. Vocês pavimentaram o mercado ali, Sei lá, O público. Mas não era show nosso. A gente vinha participar no show dos outros. Isso, Mas eu estou dizendo lá, Lá em Belém, Na região, Vocês criaram, Criaram modelo não, Vocês mostraram para o público o modelo novo, E ganharam reconhecimento. Só que daí assim, Vamos dizer que quando chegaram em São Paulo, Vocês chegaram na Série A, Onde os caras já estavam jogando há mais tempo. É, Exatamente. A gente chegou, Os meus primeiros shows em São Paulo Foi em julho de 2009. Então um ano depois de eu ter começado a fazer. Então em julho de 2009, Eu já fiz todos os shows lá de São Paulo, Indo tudo pelo Orkut. Mandava mensagem para os grupos, Mandava mensagem para o Morgado, Para o Sarro, Para o Ramache, Para o Guilherme Fernandes, Ei, A gente está aqui fazendo aqui em São Paulo, Tem uns vídeos aqui, Aqui em Belém, Tem como a gente fazer uma palhinha aí, Uma canja, Que chamava, né? E aí os caras tudo deixaram, Deixaram, Todos deixaram. E aí nos lugares que não deixaram, Quando eu ia lá, Alguém já conhecia, Oh, Deixa o cara fazer e tal. Em março de 2009, O Gunn foi nosso primeiro convidado, Então quando a gente chegou em São Paulo, O Gunn estava em São Paulo, Então o Gunn já, Oh, Esse aqui é o pessoal de Belém, Eles fazem bem, Deixa fazer. Então a gente foi se embrenhando. E aí quando chegou em 2012, Para a gente se mudar, A gente já conhecia todo mundo, Já fazia todos os shows, A gente já existia internamente. Internamente no mercado. Então, Na nossa cabeça é, Se eu me mudar para São Paulo, Já tinha comídio, Já fazia comídio, Só questão geográfica, De logística, Exatamente. Para tu já estar lá. Mas a gente trabalhou muito, Muito antes, Para pensar assim, Ok, Eu acho que já dá para se mudar. O que a gente vê hoje em dia acontecendo, É o cara faz três opens, Vou mudar para São Paulo. Aí junta o dinheiro, Aluga um lugar, E volta. Porque ele se fode. Você não vai conseguir, Meu amigo, A não ser que você seja incrível, Incrível, Se você for incrível, Aí eu digo, Pode vir, Você não tem nem feito show, Que tu vai arregaçar, Vai fazer um, Eu quero esse cara no meu show, Mas você tem que ser incrível, Não tem essa coisa incrível. Sempre vai ter o fora da regra, Pode acontecer, Mas eu entendi o que tu quis dizer. A regra hoje em dia é, Fiz dois shows, Vou mudar para São Paulo, E tentar viver de comédia. Então, Tu toma na cabeça. Toma. E aí, Se eu falar isso para o cara, Não vem. Aí eu sou o cara que estou tentando, Fechando portas. Eu sou o cara que estou impedindo, Velho. Me ouve. Por pessoas que são daqui, Não é fácil. Seguindo o teu exemplo, É a mesma coisa que houve aqui, Ou houve em outras regiões. Cara, Faz na tua região, Mostra quem tu é ali, Porque assim, O esforço reconhece esforço. Acho que o cara está falando, Não, O cara já está tomando lá, Está batendo, Está dando conta lá, Então, Pô, Vem aqui, Um ajuda o outro, Entende? Vem fazer um, Vem fazer outro. Para quem já mora em São Paulo, Não consegue? É, Eu já ouvi isso também. Uma galera que está lá. Eu já moro em São Paulo, Estou ouvindo com a minha mãe. Um milhão de exemplos. E aí, Tu quer que de fora, Que a tua carreira na comédia sustente, Teus gastos, Velho. O curso de vida em São Paulo, É porrada. Só se você for incrível. Só se você for incrível, Incrível mesmo assim. E for incrível fora do palco também. As pessoas gostarem de você, Ser uma pessoa fácil de trabalhar, Ser uma pessoa pontual, É... Sei lá, Todo o resto. Sim. Se for um ser humano completo em todos aí, Aí vai para Nova York já. Já vai para Los Angeles. Mas é mais provável que o cara que tenha condições, De ser esse cara excepcional, Ele tenha feito a mesma rota que vocês fizeram normalmente. É mais fácil tu olhar e falar assim, Cara, Se esse cara estivesse vindo direto, Ele poderia, Mas não, Ele fez o trajeto normal, Como todos os outros. E aí, Era legal que a gente vinha para São Paulo, A gente vinha com, Sei lá, 15 minutos de texto. Não, A gente tinha mais, né? Acho que quando a gente começou a ver, A gente tinha tipo 20, 30, Mas algumas coisinhas regionais, Não dava para levar para São Paulo, Algumas coisinhas que estavam, Isso aqui, E a gente preparava o melhor texto possível. Aí chegava em São Paulo, E a gente via que a gente não era tão bom, Falei, Cara, Essa piada aqui é média, Em São Paulo é fraca, Essa aqui é boa, Essa aqui é muito boa em São Paulo é boa, Essa aqui que é boa é média, Essa média é fraca, Essa fraca a gente não lembra falar, E aí, 20 minutos virava 12. E o que era incrível, Que a gente voltava para Belém com 12, Porrada! Voltava um soco, Aí escrevia mais, Escrevia mais, Escrevia mais, Voltava com mais 15, Voltava com mais 10. E aí, A gente ficava cada vez melhor. Então, Quando a gente veio para São Paulo, Todo mundo já tinha uma hora boa, Por exemplo, Mas é porque fui indo, Voltando, Trabalhando, Indo, Voltando, Fazendo, Levando comediante, No primeiro ano, Aniversário do Impena Rede, Sempre era alguém de fora, Primeiro ano foi o Porchat, Aí segundo ano foi o Léo Lins, Terceiro foi a Nani, Aí depois foi, Não sei se foi o Porchat de novo, Mas assim, A gente foi trazendo só, Galera foda assim, E a galera já vinha sabendo que, Que valia a pena vir, Dava para ir, E no Porchat a gente quase não vai dar ingresso, Sério? É, Porque a gente era meio, A gente era meio fraco de divulgação, Porchat não era conhecido, Só a gente sabia quem era o Porchat, Só a gente sabia, Tu acompanha no meio, Os caras que tu idolatra às vezes na tua região, Pra vir o Porchat, A gente tinha entre ele, O Léo Lins e o Caruso, Pra trazer, Caralho, Os três a gente gosta muito, E a gente falou, Vamos começar pelo Porchat, Que eu vou levando todos eles, Todos eles foram, Mas é difícil vender ingresso, Hoje em dia, Só falar que a gente vai, E que lota, Mas naquela época era difícil, 2008, 2009, 2010, Tudo difícil, Fala Sapiens, Gostou desse corte? Então curte, Se inscreve, Compartilha, Nos segue nas nossas redes sociais, Que isso ajuda bastante, A esse conteúdo chegar a mais pessoas, É isso, Valeu! Tchau!